Limite Zero, Capítulo 14 A verdade por trás da história Não é culpa sua, mas é sua responsabilidade Dr. Joey Viteil Eu ainda tinha perguntas a fazer ao Dr. Hewling Ele não tinha me contado toda a história a respeito do seu trabalho no hospital psiquiátrico Você nunca viu os pacientes? Eu perguntei de novo um certo dia Nunca? Eu os via no corredor, mas nunca atendi como pacientes no meu consultório, respondeu ele Certa vez um deles me disse Você sabe que eu poderia matá-lo Aposto que você poderia fazer um bom trabalho, eu repliquei O Dr. Hewling prosseguiu dizendo Quando comecei a trabalhar com os criminosos com problemas mentais no hospital estadual Tínhamos 3 ou 4 ataques importantes por dia entre os pacientes Naquela época havia mais ou menos 30 pacientes na ala As pessoas eram algemadas, colocadas no isolamento ou ficavam restritas à ala Os médicos e as enfermeiras andavam pelos corredores de costas para a parede com medo de serem atacados Depois de alguns meses de limpeza testemunhamos uma mudança completa para melhor As algemas e o isolamento foram eliminados e as pessoas tiveram permissão para sair e fazer coisas como trabalhar e praticar esporte Mas o que ele fez exatamente para iniciar essa transformação? Eu precisei assumir uma completa responsabilidade dentro de mim Por ter tornado os problemas concretos fora de mim Disse ele Tive que purificar os meus pensamentos tóxicos e substituí-los por amor Não havia nada errado com os pacientes, os erros estavam em mim Como explicou o Dr. Hewling, nem os pacientes nem mesmo a ala sentiam amor Assim, ele amava tudo Eu olhava para as paredes e percebia que elas precisavam ser pintadas, me disse ele Mas a nova tinta não aderia, descascava imediatamente Eu então disse às paredes que as amava Um dia alguém decidiu pintá-las e dessa vez a tinta aderiu Esse comentário me pareceu no mínimo esquisito, mas eu estava me acostumando às coisas que ele dizia Finalmente fiz a pergunta que mais estivera me incomodando Todos os pacientes foram liberados? Dois deles nunca foram Respondeu o Dr. Hewling Foram transferidos para outro lugar De resto, a ala inteira ficou curada Ele então acrescentou algo que verdadeiramente me ajudou a compreender o poder do que ele fizera Se você quiser saber como eram as coisas durante aqueles anos Escreva para Omaka Okala Hamaguchi Ele trabalhou como assistente social no período que eu estive lá Segui o conselho dele Ela escreveu o seguinte para mim Caro Joy, obrigada por essa oportunidade Quero que você saiba que estou escrevendo em colaboração com Emery Lance Oliveira Um assistente social que trabalhou na unidade com o Dr. Hewling Foi assistente social designada para a recém-inaugurada unidade forense no Hospital Psiquiátrico Estadual do Havaí Essa unidade se chamava Closed Intensive Security Unity Ela abrigava pacientes detentos que frequentemente haviam cometido delitos graves e monstruosos Como assassinato, estupro, agressão, assalto, assédio e combinações desses delitos E também tinham sido diagnosticados com graves distúrbios mentais ou com possibilidade de tê-los Alguns dos pacientes detentos tinham sido inocentados dos seus crimes por motivo de insanidade E condenados a permanecer naquele local Outros eram completamente psicóticos e necessitavam de tratamento E outros ainda estavam lá para serem examinados e avaliados para que fosse determinada a sua aptidão para prosseguir Ou seja, se eram capazes de compreender as acusações feitas contra eles e participar da própria defesa Alguns eram esquizofrênicos, outros sofrendo distúrbio bipolar e outros eram mentalmente retardados Ao passo que outros haviam sido diagnosticados como psicopatas e sociopatas Havia também aqueles que estavam tentando convencer os tribunais de que eram uma ou todas as coisas que acabam de relacionar Todos ficavam presos na unidade 24 horas por dia e só tinham autorização para sair e com algemas nos pulsos e nos tornozelos Passavam a maior parte dos dias em um aposento de reclusão Um quarto trancado com paredes e teto de concreto Um banheiro trancado e sem janelas Muitos estavam intensamente medicados As atividades eram poucas e esparsas Os incidentes eram ocorrências esperadas Pacientes atacando a equipe Pacientes atacando outros pacientes Pacientes atacando a si mesmos Pacientes tentando fugir Os incidentes com a equipe também representavam um problema A equipe manipulando os pacientes Problemas com drogas Licença médica e seguro de acidentes no trabalho Conflitos entre os membros da equipe Uma eterna rotatividade nos cargos de psicólogo, psiquiatra e administrador Problemas hidráulicos e elétricos Etc, etc, etc O lugar era movimentado Explosivo, deprimente e incivilizado Nem mesmo as plantas cresciam ali E mesmo quando o setor foi transferido para uma nova unidade recém-reformada Muito mais segura e com uma área de recriação cercada Ninguém esperava que alguma coisa fosse realmente mudar Assim, quando o outro daqueles psicólogos apareceu Todos partimos do princípio de que ele tentaria agitar as coisas Em implementar programas avançadíssimos E em seguida partiria quase tão rápido quanto chegava Todos já havíamos visto esse filme Entretanto, dessa vez, quem chegou foi o Dr. Hughley Que, além de ser uma pessoa bastante cordial, dava a impressão de não fazer quase nada Ele não fazia avaliações ou diagnósticos Não oferecia nenhuma terapia e não aplicava testes psicológicos Frequentemente chegava tarde Não comparecia às conferências sobre casos E tampouco participava do registro de informações obrigatório Em vez disso, ele praticava um processo esquisito de Ho'oponopono da identidade própria Que tinha alguma coisa a ver com assumir completamente a responsabilidade por si mesmo Olhar somente para si mesmo E permitir a remoção das energias negativas e indesejadas de dentro de si mesmo Vejam só, o mais estranho de tudo era o fato de que esse psicólogo parecia sempre à vontade E dava até mesmo a impressão de estar realmente se distraindo Ele ria muito, divertia-se com os pacientes e com a equipe E parecia genuinamente gostar do que fazia Ao mesmo tempo, todo mundo parecia amá-lo e apreciá-lo Mesmo parecendo que ele não trabalhava muito E as coisas começaram a mudar As celas de reclusão começaram a esvaziar Os pacientes estavam se tornando responsáveis pelas suas próprias necessidades e assuntos Também começaram a participar do planejamento e a implementar programas e projetos para si mesmos Os níveis de medicação também estavam caindo E os pacientes começaram a ter permissão para deixar a unidade sem estar algemados A unidade adquiriu vida Ficou mais calma, mais leve, mais segura, mais ativa, mais divertida e mais produtiva As plantas começaram a crescer Os problemas hidráulicos se tornaram quase inexistentes Os incidências de violência na unidade passaram a ser raros E a equipe pareceu mais harmoniosa, relaxada e entusiasmada Em vez de problemas com a licença de saúde e a falta de pessoal O excesso de pessoal e a perda de cargo se tornaram agora uma preocupação Duas situações específicas exerceram em mim um impacto memorável Havia um paciente que sofria gravemente de delírio e paranoia Tinha um histórico de violência Havia ferido com gravidade várias pessoas tanto no hospital quanto em público Do lado de fora e havia sido internado diversas vezes em hospitais Ele foi enviado dessa vez para o hospital psiquiátrico do Dr. Hewlin por ter cometido um crime Eu morria de medo dele O cabelo na minha nuca ficava em pé sempre que ele estava por perto Foi então que, para minha grande surpresa, um ou dois anos depois de o Dr. Hewlin ter aparecido Dei com ele caminhando na minha direção, escoltado sem algemas E não senti nenhum arrepio na nuca Eu me senti como se estivesse apenas observando, sem fazer nenhum julgamento Até mesmo quando passamos um pelo outro com o nosso ombro quase se tocando A minha reação habitual de estar pronta para correr não se manifestou Na realidade, reparei que ele parecia calmo Eu não estava mais trabalhando na unidade naquela ocasião, mas eu tinha que descobrir o que havia acontecido Soube que ele já estava fora da cela de reclusão e sem usar algemas havia algum tempo E a única explicação era que alguns dos membros da equipe estavam praticando o oponopono Que o Dr. Hewlin compartilhara com eles A outra situação teve lugar enquanto eu estava assistindo ao noticiário na televisão Eu tinha tirado um dia de folga para cuidar da minha saúde mental Ficando afastado do trabalho e relaxando O comparecimento ao tribunal de um paciente do hospital psiquiátrico Que havia molestado e assassinado uma menina de 3 ou 4 anos de idade apareceu nas notícias Esse paciente fora hospitalizado por ter sido considerado incapaz de se defender das acusações apresentadas contra ele Ele foi examinado e avaliado por vários psiquiatras e psicólogos E recebeu uma série de diagnósticos que, naquela época, provavelmente teriam conseguido inocentá-lo por motivo de insanidade Ele não teria tido que ir para a prisão e teria ficado confinado ao ambiente menos restritivo do hospital estadual Com a chance de uma liberdade condicional O Dr. Hewlin havia interagido com esse paciente que, com o tempo, pediu que lhe ensinassem o processo do oponopono da identidade própria Ao que consta, ele praticou de forma muito persistente e regular Compatível com a sua condição de ex-oficial dos fuzileiros navais A essa altura, ele fora considerado apto para se defender E foi então marcado uma audiência no tribunal para que ele fizesse a sua contestação Embora quase todos os outros prisioneiros e os seus advogados Houvessem optado por se declarar inocentes por motivo de insanidade E provavelmente sempre o fariam Não foi o que esse paciente fez Na véspera do dia em que estava marcado seu comparecimento ao tribunal Ele dispensou o advogado Na tarde seguinte, ele se postou no tribunal diante do juiz E proclamou com humildade e remorso Sou responsável e lamento o que fiz Ninguém esperava por isso O juiz levou alguns instantes para entender o que acabara de acontecer Eu jogara tênis com o Dr. Hewlin, esse homem, em duas ou três ocasiões E, embora o paciente tivesse sido extremamente educado e atencioso Eu o tinha julgado No entanto, naquele momento senti apenas ternura e amor por ele Bem como uma enorme mudança em toda a sala do tribunal O tom de voz do juiz e dos advogados era agora suave E todos os que o cercavam pareciam estar olhando para ele com um sorriso afetuoso Foi um momento importante Assim, quando o Dr. Hewlin perguntou certa tarde se alguns de nós gostaríamos de saber mais A respeito desse Ho'oponopono depois do jogo do tênis Aceitei de imediato Esperando ansiosa que o jogo começasse e acabasse Quase 20 anos se passaram E ainda tenho profunda admiração pelo que vim a saber depois que era a divindade Atuando através do Dr. Hewlin no Hawaii State Hospital Sou eternamente grato ao Dr. Hewlin e ao processo esquisito que ele trouxe consigo A propósito, caso você esteja querendo saber Esse paciente foi considerado simplesmente culpado Sem nenhum atenuante devido a uma possível doença mental Tendo sido de certa maneira recompensado pelo juiz Que atendeu ao seu pedido de cumprir a pena em uma penitenciária federal no seu estado natal Onde poderia ficar perto da esposa e dos filhos Além disso, embora quase 20 anos tenham se passado Recebi um telefonema esta manhã da antiga secretária da unidade Que queria saber se o Dr. Hewlin estaria disponível em um futuro próximo Para se reunir com alguns membros da antiga equipe Cuja maioria está aposentada Vamos nos reunir com eles daqui algumas semanas Quem sabe o que poderá acontecer Ficarei com as antenas ligadas para captar novas histórias Paz, OH Aí está O Dr. Hewlin havia de fato realizado um milagre no hospital Ao praticar o amor e o perdão Ele transformou as pessoas incorrigíveis E de muitas maneiras consideradas a escória da sociedade Esse é o poder do amor É claro que eu queria saber ainda mais Quando eu estava completando a primeira versão preliminar deste livro Eu a enviei para o Dr. Hewlin para que a revisasse Eu queria que ele verificasse se ela estava precisa Também desejava que ele preenchesse quaisquer buracos na história A respeito dos anos que passou naquele hospital psiquiátrico Cerca de uma semana depois de receber o original Ele me enviou o seguinte e-mail Ao Aqua Essa é uma nota confidencial apenas para os seus olhos Eu a escrevo depois de ler a versão preliminar de Zero Limit Tenho outros comentários a fazer sobre essa versão Mas eu os deixarei para futuros e-mails Está concluído Declarou Morna sem ser enfática O que está concluído? Eu perguntei O seu trabalho no Hawaii State Hospital está concluído Embora eu sentisse o caráter final do seu comentário naquele dia de verão de julho de 1987 Eu retruquei Tenho que dar a eles duas semanas de aviso prévio É claro que isso não aconteceu Nunca foi sugerido que eu fizesse isso E ninguém no hospital mencionou essa possibilidade Não voltei ao hospital Nem mesmo quando fui convidado à minha festa de despedida Os meus amigos fizeram a festa sem mim Os presentes de despedida foram enviados para o escritório da Foundation of Fire no dia seguinte da festa Adorei minha permanência no Hawaii State Hospital, na unidade forense Adorei as pessoas da ala Em algum momento, não sei exatamente qual Deixei de ser o psicólogo da equipe e passei a ser um membro da família Vivi em estreito contato com a equipe Os pacientes, as regras, as políticas As panelinhas e as forças visíveis e invisíveis na ala durante 3 anos 20 horas por semana Eu estava lá quando as celas de reclusão As algemas, a medicação e outras formas de controle Eram modos de operação regulares e aceitáveis Eu estava lá quando o uso das celas de reclusão e de algemas Simplesmente se evaporaram em algum momento Quando? Ninguém sabe A violência física e verbal também se evaporou quase completamente A redução no uso de medicamentos ocorreu por si só Em algum momento, sabe-se lá quando, os pacientes passaram a deixar a unidade para atividade de recreação E de trabalho sem grilhões de metal e sem necessitar da autorização médica A mudança na ala de um lugar desequilibrado e tenso para um local tranquilo Ocorreu de forma simples e sem esforço consciente A mudança da ala de um lugar que tinha uma carência de pessoal crônica para um local com excesso de funcionários Simplesmente aconteceu Desejo deixar claro que eu era um membro próximo e ativo da família na ala e não um espectador De fato, eu não oferecia terapia Eu não aplicava testes psicológicos Não comparecia às reuniões da equipe sobre os pacientes No entanto, eu estava intimamente envolvido com o funcionamento da ala Eu estava presente quando surgiu o primeiro projeto de trabalho dentro da ala Assar biscoitos para vender para fora Eu estava presente quando apareceu a primeira atividade fora da ala Lavar carros Eu estava presente quando o primeiro programa de recreação fora da ala teve início Não deixei de executar as funções habituais do psicólogo da equipe por sentir que eram inúteis Eu simplesmente o fiz por motivos desconhecidos Entretanto, eu percorria a ala e participava da preparação dos biscoitos, do jogging e das partidas de tênis fora da ala Porém, mais do que tudo, eu fazia minha limpeza antes, durante e depois de cada visita à ala Todas as semanas, durante 3 anos Eu purificava tudo o que estivesse acontecendo em mim relacionado com a ala todas as manhãs e todas as noites E também quando qualquer coisa a respeito da ala me vinha à cabeça Obrigado, eu te amo Paz do eu e Haleakala Adorei esse esclarecimento adicional Ao mesmo tempo que revelou humildade da parte do Dr. Hewlin Também ajudou a explicar o que ele fez e o que não fez enquanto estava a serviço do hospital Escrevi para ele e pedi a sua permissão para incluir neste livro o e-mail que ele me enviou Para que eu pudesse compartilhá-lo com os leitores Ele respondeu com uma única palavra, a que eu esperava que ele escrevesse Sim, o meu aprendizado com esse homem incrível ainda não terminou Decidimos que começaríamos a oferecer seminários juntos e, é claro, que seríamos os coautores desse livro Mas, pelo menos agora, eu tinha a história completa a respeito de como ele ajudou a curar uma ala inteira de criminosos que sofriam de doenças mentais Ele fez isso como faz tudo mais, trabalhando em si mesmo Ele trabalha em si mesmo com três palavras simples Eu te amo É claro que você e eu podemos realizar o mesmo processo Se eu precisasse resumir em breves etapas o método modernizado da identidade própria por meio do Ho'oponopono que o Dr. Hewlin ensina O resultado talvez fosse algo assim Número 1 Fazer uma limpeza contínua Número 2 Atingir em função de ideias e oportunidades que surgem no nosso caminho Número 3 Fazer uma limpeza contínua É isso aí Esse talvez seja o caminho mais curto para o sucesso jamais criado Talvez esse seja o caminho de menor resistência Talvez esse seja o caminho mais direto para o estado zero E tudo começa e termina com uma frase mágica Eu te amo Essa é a maneira de penetrar a zona de limite zero E sim, eu te amo E sim, eu te amo